Fala, galera! Na gameplay de hoje nós vamos jogar aí, ó, Kyoru Sentai Jurenja, que nada mais é do que os Power Rangers, galera, só que versão japonesa. E agora vem a questão que eu não sabia, galera. Eu realmente não sabia que os Power Rangers eram apenas uma regionalização do tal do Kyoru Sentai Jurenja, que nasceu lá em 93, né? E 94, se eu não me engano, é que foi feito os Power Rangers, né? E, rapaz, eu achava, eu tinha certeza que Power Rangers, na verdade, era uma versão, tipo assim, original, né? Feita, enfim, a partir da ideia lá de alguém, né? Mas com personagens, né? Com atores americanos, né? Que não, não que fosse simplesmente uma regionalização, né? Eles pegaram lá, compraram os direitos do Kyoru Sentai aí e, né, trocaram os personagens. Mas veja que são os mesmos, né, heróis, entre elas, os mesmos heróis, né? Só que são outros atores. Vou deixar aqui na tela pra vocês conferirem aqui, ó, uma comparação, né? Dos atores e tal. Veja que são os mesmos, os mesmos personagens e tal, né? Só que atores japoneses, né? Atores japoneses. E o mais engraçado é que a Trini, que era a Ranger amarela, né? Do Tigre e Dente de Sabre, na versão japonesa era um homem que fazia o papel, né? Então, enquanto nos Power Rangers a gente tinha duas mulheres, na versão japonesa era apenas uma mulher, né? Que coisa, rapaz! Mas tudo bem. Vamos aqui, galera, então, versão do Nintendinho, lançado em 92, de Kyoru Sentai Jurendia. Vamos lá, vamos tentar zerar aqui, vamos lá. E já agradecendo aqui a indicação dos amigos, o Felipe Cordeiro e o Lopan WBS por terem indicado esse game aqui para o canal. Não conhecia, galera, duas coisas. Não conhecia nem o jogo e não sabia, né? Que não era, né? Os Power Rangers, né? Não eram originais, né? Entre aspas, né, pessoal? Bom, aqui da Start já, a gente tem duas opções, o Minigames e o Start Game. Na verdade, esses Minigames a gente vai passar por eles durante o modo história ali, né? Vindo aqui pelo Start Game, né? Ele só te dá uma opção para ir direto nos Minigames. Veja que ele te dá New Game fácil, New Game normal e o Password, né? Eu vou no normal aqui, eu não consegui distinguir diferença de dificuldade entre os dois, mas enfim. E, galera, essa versão aqui que eu estou jogando, né? Apesar de ser a versão japonesa, eu peguei uma ROM traduzida, né? Então ela está toda em inglês aí. E a gente mais ou menos pode acompanhar um pouco da história. E diz o seguinte, tá aí a Rita Repulsa, que aqui ela não se chama Rita Repulsa, como é que é o nome dela? Já aparece o nome dela ali. E o seguinte, e ela fala assim, ó, vou mandar aí o primeiro vilão para a Terra, que é o Leprechal. Leprechal é um gnomo, né? Um gnomo. E ele fala assim, ó, para poder criar uma prisão lá nos pântanos, é... uma coisa assim, né? Nos pântanos de veneno e bababá. Para poder aprisionar as crianças da Terra, né? E daí, o nosso mestre, que não é o Zordon, veja aí, na versão japonesa existe o personagem mesmo ali, em carne e osso, né? E ele dá as dicas aqui e tal, fala, ó, o Leprechal e tal, está tentando fazer uma base, você deve parar. Quem é que vai nessa missão? Vai o Boi, tá vendo ali, ó, Boi, que é o Boi, que nada mais é do que o nome do personagem, do ator, né, enfim, do personagem, aqui na versão japonesa, né, que está aí dentro da roupa do Ranger Amarelo, né? Está aí o Boi, Boi, não sei como é que pronuncia, Boi, ou Boi, né? Acho que é hora com Y, hora com I, mas enfim, ele fala, eu vou impedir, então, que ele construa essa prisão aqui no pântano, né? Então, estamos aqui no pântano, meio que na floresta, e galera, olha só, é um jogo de plataforma, né? O que mais chama a atenção, olha o tamanho do Sprite, olha o tamanho do nosso personagem, grandão, né? E a trilha sonora é bem boa, pessoal, é bem boa, muito provavelmente, são as músicas do seriado mesmo, em 8-bit aqui, para quem conheceu, para quem assistiu o seriado japonês, então, muito provavelmente, devem ser as mesmas músicas, né? E vamos aqui para frente, a gente começa com a pistola aqui, né? Então, o jogo é mais ou menos repetitivo, porque o começo da fase é sempre assim, a gente está armado com a pistola deles, né? E daí a gente depois desbloqueia a arma principal, né? Toma-lhe, toma-lhe E, além disso, ali embaixo, veja que tem essas bolinhas aqui, está vendo? Essas bolinhas, na verdade, são... Como é que chamava aquela parada lá? Não sei se tinha nome Na verdade, não sei se tem a ver Mas é como se fosse aquela parada que eles usam para poder morfar, não é? Esse negócio que eu vou pegar ali em cima, olha Eu confundo os nomes, galera, não adianta Eu não vou lembrar, na verdade, né? Que é uma parada que eu usava para morfar lá, né? Então, enfim, você precisa juntar, acho que 10, se não me engano E daí você desbloqueia o seu Zord Só que, na prática, né? A gente não pilota o nosso Zord, uma pena, né? E, ó, ele dá só uma dica aqui Ele fala que o Leprechal, que é o vilão da fase, né? Ele fala, o ponto fraco dele é na barba Na barba, sério? Na barba Está escrito aqui, ó His beard E a gente pega aqui o Sabre Não, o Sabre não, as adagas, né? Olha só que da hora As adagas do dente de Sabre, né? Então a gente para de usar a pistola e começa a usar, né? Só não me pergunto por que ele bate para trás primeiro, galera O primeiro golpe é para trás Isso atrapalha um monte Você quer bater no bicho aqui, ó Mas não pega Só pega no segundo golpe, está vendo? Rapaz do céu Qual que era a ideia dos caras, meu? Vamos lá, pessoal Ó, então Aqui tem que cair mesmo Só faltam duas aqui, né? Na prática, pessoal Quando a gente desbloqueia o nosso Zord É... A gente enche o Life, na verdade, né? Então é como se fosse o Life do game aqui, ó Tem mais um aqui, né? Vai ter mais lá em cima, né? E daí a gente já vai direto para o chefe É um jogo bacana Não é tão difícil Só que, é claro Você tem que meio que conhecer as fases Senão As três vidas ali não são suficientes Aqui a gente pega o último, né? E olha só que da hora A gente desbloqueia Ó, o gráfico é bonitão, né? Está aí o tigre de dente de sabre E aparecem algumas informações de tamanho, peso Ó Cento e... Cento e quarenta e uma toneladas Ele pesa e tal Para que que usa isso? Para nada É por... Os caras acho que não sabiam o que fazer com isso Vamos botar isso no jogo? Vamos Então vamos Para que que o jogador vai usar isso? Para nada Ó, aqui a gente vai chegar no chefe Esse chefe é linha dura, pessoal Linha dura Então a gente tem que bater mais ou menos na barba dele É o que dizia lá Então na verdade é só pular e dar um golpe Não pode chegar muito perto dele Senão a gente que leva o golpe Ó Melhor evitar de pular quando ele vem muito perto assim Ah, aqui deu boa ainda Tem que pular esses dois aí Um atira e o outro vem rolando, né? Não sei que bicho que é esse Falta pouco Ó, tem a barrinha de vida dele ali, né? Falta mais um, né? Aê, já foi Beleza Daí eles se juntam, né? Como era em todo episódio lá Para dar um tiro concentrado no chefe E eles Como é que era o nome da bazuca deles ali? Eu só Toda hora que eu tento lembrar dos Power Rangers Eu lembro dos Changemen Os Changemen era a Power Bazuca Power Bazuca Atirar E dela fica nervosona ali, né? A Rita Repulsa, que não é Rita Já passou o nome dela ali, eu não vi Vai passar de novo, não se preocupe E dela está toda irritada Não, vocês vão ver E tal E olha só o Tommy, galera O Ranger Verde Que aqui o nome dele, como é que é? É Burai Esse aí é o Burai E ele só aparece para perguntar para a gente Você quer ir para a fase bônus ou não? Você quer ir jogar o minigame ou não quer? Vamos dizer que sim, ó Você tem as duas opções Sim ou não, né? Vamos dizer que sim E olha o minigame, galera Galera, nós estamos jogando o Pong com o Megazord contra o Dragonzord É isso? E o seguinte, galera Se a gente... Ó, ganhamos uma vida Ó, foi para quatro vidas Galera, se você leva o ponto contrário Você perde uma vida Então, na verdade, essa fase bônus aqui É a fase mais, tipo... Que pode roubar todas as vidas de uma vez só, pessoal Sério Ó, ela já está falando para o próximo chefe Vai chamar o Bukibak Bukibak O nome do próximo chefe Só lembrando, né? Esses vilões aí só existem no seriado japonês, né? Até onde eu sei, não tem no seriado americano, né? Ele foi tudo recriado, né? O seriado americano, né? Ó lá, então as cavernas flamejantes É a próxima fase Aí o... Ó, Bandora Bandora é o nome da Rita Repulsa Ele está falando, ó Parece que a Bandora Não se deu... Se deu mal dessa vez Agora a May May, que é a nossa personagem Aqui que é a Ranger Rosa Vai para essa missão, né? Que era a Kimberly, né? Nos Power Rangers E aqui é a May Vamos lá, May Ó, e Barza Está escrito ali, ó Barza é o nome do Zordon, né? Que não é mais Zordon É o Barza Que, né? Na versão japonesa aqui Era uma entidade, né? Que existia ali Dialogava com eles Não era aquela imagem Que a gente conhece do Zordon Que é só o rosto, né? Vamos lá, pessoal Essa fase aqui Não é fácil, galera Segunda fase aqui Adorei pular aqui Sem levar dano Ui, deu certo Vamos lá E aí começa a meio que repetir, né? A gente tem que pegar As paradinhas, né? Tentar não levar dano aqui Beleza Pegar os... Eu vou chamar de medalhões, pessoal Porque eu... Sinceramente Não me lembro o nome Se é que tinha algum nome Se é que isso existia Nos Power Rangers, né? Eu lembro que eles tinham Aquela parada lá Ficava aqui no pulso, né? Eles usavam pra morfar, né? Agora... Tinha esses medalhões aí? Tipo, sei lá Mas enfim Deixa pra lá Vamos pra frente Vamos lá A May A May ou Kimberly Vamos aqui pegar a arma dela, né? Tá aí o... O Barza Oi, Barza Olha Fala assim Chegou o tempo de você Pegar a sua arma lendária A sua Ptero... Arrow Ptera Arrow São as flechas do Pterossauro Para derrotar O Buk-Bak Tá aí, galera Olha que bonitão, hein? E é feroz o tiro dela, ó Um só agora já leva, né? Ai, peraí Vacilei Titubiei Ô, meu Deus do céu Não posso pôr uma revida aqui, não Toma Ih Peraí Mais uma aí A gente já Recupera todo o nosso life, né? Aqui, ó Beleza Ó, desbloqueamos aí o Pteranodon Ele pesa 84 toneladas Tem 78 pés De largura E dispara A Pterabin É o raio Do Pterossauro Ui, quase caí no buraco Então o nosso life encheu E vamos pro chefe Esse chefe aqui É meio complicadinho, galera Você tem que pegar o timing do pulo Espera aí que o chefe não chegou O chefe é agora, tá? Vamos lá Se você pular muito rápido É, você vai bater a cabeça Nesse tiro que ele joga lá pra cima Se você demorar pra pular Você cai na lava, né? Ai, safa, safa, safa Ela fica dando esses Esses pulinhos bestas Ô, meu Deus do céu Ai, já morreu uma vida Morri, morri, mas matamos, né? Morri, matando Isso aí Vamos lá Mais uma vez Se concentra o tiro E me manda ver Ó, mas descontam minha vida, né? Praga Tudo bem Ela xingando nós aí Seus miserentos Eu não vou desistir Ela fala Eu vou construir Uma base secreta Onde eu posso punir As crianças Coisa? O Natomi O Ranger vermelho O verde, né? Como é que chama ele aqui? O personagem chama Burai Burai Não sei se é assim que pronuncia Mas é o nome do ator Né? O nome do personagem Na versão japonesa Vamos pra mais um bônus, galera Agora é um quiz Né? Quiz o que que é? Pergunta e resposta, né? Você sabia? É tipo isso A Rita perguntando pra nós, né? A Bandora Ela perguntando Quem é Leme? Com quem que o Leme é casado? Eu vou saber Leme? Sei lá, vou chutar aqui Griff's Order Acertão Quando a musiquinha é feliz Assim aqui a gente acertou Ah, galera Eu não falei Olha só Tipo assim Aqui é a tela do password, certo? Aí fala aqui, ó Aqui tá seu password Você deve escrever ele Para não esquecer Né? Eu falei Cadê o password, galera? O password é os três bonequinhos Só que você tem que escrever Como é que você vai anotar Se já acho Você tem que anotar Que o primeiro boneco Ele segura na arma assim O segundo ele atirando E o terceiro ele caminhando Como é que anota isso, cara? Como é que escreve isso No meu caderninho de password? Não sei Tem que desenhar A ideia dos caras, velho A ideia dos caras Vamos pra frente aqui Não vou anotar, não, vai Ó Tosh Pet é o próximo chefe, tá? É o próximo monstro, né? Ó Quero que você construa Um grande labirinto Para fazer com que eles Os rangers Se percam lá dentro, né? Aí tá aí o O nosso mestre Dando as indicações aí Ele fala Não vai ser fácil Mas eu sei que vocês conseguem Quem que vai nessa missão? É o Dan Dan que era o Billy, né? Aqui é o Dan Valeu, Barza Eu não irei falhar, ele fala Eu vou colocar um fim Nos planos da Bandora E vamos lá, Billy Ou Dan Então a gente É um labirinto E a gente, claro, né? Tem que explorar ele aqui Tem várias salas Que não tem nada Bem devagarzinho aqui Aqui eu acho que ainda tem Um medalhão Para a gente pegar Nesse canto Tem que voltar tudo Tipo, labirinto Mas não é tão Complexo A gente chega lá É... Deixa eu ver Aqui eu acho que pode cair Ah, tem que pegar Aquele ali, né? Chuta essa bola aí Na verdade A gente precisa dar bola Para esse cara aí Chuta de novo aí Ah, não pega não Toma Toma É, mas tipo Do lado de lá não tem nada, né? Então tem que descer mesmo E... Deixa eu ver Vou para cá Acho que aqui não vai ter nada Na verdade Só tem um Bicho esquisito aí É, aqui não tem nada A gente cai aqui mesmo Vou ver para cá Nada Aqui, galera Tem que cair Meio puxando para a esquerda Porque senão você não pega Esse medalhão Que a gente pegou ali, ó E daí não tem como voltar, né? Tem que cair Meio para a esquerda ali E aqui a gente vai pegar Nossa arma É o tridente, né? A trilança ali O tricelance É a lança do triceratops, né? Vamos lá Ó, e ele fala que o top Top, que é o chefe É um vampiro, na verdade Ele é fraco no coração Então você tem que acertar O coração dele Demorou para chutar essa bola, hein, meu amigo? Ah, tem um aqui Eita Vou ver para cá Acho que é para cá Sem saída Ah, peraí, galera Deixa eu voltar Eu acho que tem Esqueci de pegar um aqui embaixo Peraí É aqui mesmo? Isso É esse aqui Sempre faço isso Agora vamos Para frente Daí aqui A gente cai E já puxa para a direita Para pegar mais um aqui Aí depois pode cair reto Toma, Lê É Mais um Faltam dois, hein? Vem cá O linguarudo Deixa eu ver Acho que aqui pode cair de boa É Aqui não vai ter Nada para cá Pode descer de novo Mais um E um para a esquerda Peraí, peraí, peraí Toma Aqui eu acho que eu Não, aqui não tem mais nenhum Caralho, acertou E agora? Só cai É isso mesmo Estamos pelo caminho certo Até que não é um labirinto Assim Oh, meu Deus do céu Não é tão difícil, né? Não é de se perder, na verdade Eu estou usando O botão do turbo Aqui para ele pular Sem errar Porque senão Você errou um milímetro ali No pulo Você não Não pega a plataforma, né? Vamos aqui, então Desbloquear O Triceratops Aí os dados dele Bonito, né? Acho muito bonita essa imagem Triceratops E a gente recupera o life, né? A gente está com três vidas Que eu ganhei A gente ganhou no quiz lá, né? Beleza Agora a gente vai no chefe Esse chefe é o vampiro Tá, beleza Então ele é assim, galera Ele vai soltar Os morcegos Mas assim Espera ele soltar o morcego Você pula Bate no coração Aí depois pula o morcego Solta o morcego Acertou Solta o morcego Depois você pula Bate no coração Veja que o coração É a única coisa vermelha ali, né? Ele é todo azulão, né? O bom que você pode ficar Em cima dele Ele não Se você encostar No vampiro, né? Ué! Eu acabei de falar Que se encostar no vampiro Não dava certo Tipo Não tirava dano Mas Já Retiro o que eu disse Dá dano sim Mas ao contrário Do primeiro chefe O primeiro chefe Você Mal chegava perto Já dava dano, né gente? Isso daí não Pode chegar até bem mais perto, né? Seja morrido Já era você, rapaz Ainda bem que a gente Não perdeu essa vida, né? Falando Ela fala assim Que patético Assim Na velocidade que nós estamos indo Que nós vamos derrotar vocês Muito fácil Uma coisa assim Que ela diz aí, né? Capaz Nós estamos Terceiro chefe Quando a gente mata Teu aí, ó Vamos lá Mais uma fase bônus Olha o tipo Dessa fase bônus aqui, galera É batata quente, pessoal Tipo assim, ó Veja que tem um cronômetro aqui A gente não pode Quando zerar aquele cronômetro A gente não pode Tapar a bomba na mão, né? Vamos ficar devolvendo aqui Mais ou menos calculando o tempo Deixa eu ver Vai jogar de novo Ai, droga Explodiu na nossa mão Ai, droga Ai, tem que fazer de novo Então, peraí Vamos fazer assim, ó Jogar meio que diretão Ela vai devolver Ai, vou esperar um pouco Ai, agora ficou na tua mão Toma Ai, ganhamos uma vida E aí a gente avança Galera, é o... Como é que diz? A fase bônus mais punitiva Que eu já vi no jogo Assim, né? Se você não vencer a fase bônus Você vai perdendo vida E dá game over Vamos, então, para o próximo chefe Grif... Grifo... Griforzer Griforzer É o nome do próximo, né? Ó, é que era o casado com a Leme lá Lembra? Né? Que veio a perguntinha lá E eu chutei, acertei, né? Então, ele... Como é que é? Uma fortaleza Voadora Uma coisa assim O local da próxima fase, né? Ele fala só Existe mais um Oficial Restou mais um oficial Eu ouvi dizer Que ele tem uma armadura Muito forte Então, tome cuidado Falou aí o nosso mestre E quem vai nessa? O Zack Que na verdade não é o Zack Que é o Ghosh Ghosh é o nome dele Na versão japonesa, né? Isso aí Vamos lá Vamos, Zack Ghosh Conta aí o Ranger Preto Mesmo esquema, né? Então, uma fortaleza Voadora mesmo Veja que tem até os Propulsores ali, né? Ui Como é que o bicho já tá atirando? Ah, esse dá pra matar daqui Beleza Cenário é bonitão É aquela mesma música, né? Música bacana Música de fase Calcula, calcula Aqui, galera Como é uma fortaleza Voadora Se cair no buraco Já era Foi só Foi só pra mostrar, viu? Vou mostrar que caiu no buraco, tá? Não que eu errei Não, não, não Não errei, não Ai, coisa Pega a parada Pega mais uma Podia ter vida, né? Pra gente pegar Mas não tem, galera Meu Deus Por que que eu me adiantei, pessoal? Eu perdi todas as minhas vidas Nesse pulo aqui É pra acabar, né? Última vida já E não tem que continuar, galera O jogo não tem que continuar, não Morreu, morreu, meu amigo Já era Cê tá doido Meu Deus Só morreu tudo ali Naquele pulo, hein? Aí, ó Porto de primeira, né? Vai de boa Que bicho esquisito esse, né? Parece um rato Pode pegar a arma Do Zack Do Zach Do Goshen Ele fala, ó Como é que é? O legendário Lendário Moth Breaker Confia no poder Do Moth Breaker Moth Breaker é o nome da arma dele? Será? Que é aquele machadão, né? Muito legal A arma dele Última tem que esperar Toma Faltam mais dois medalhões Vixe, aqui é chato pra caramba E a gente libera, então O Mamute O Ranger Mamute A tela paralisa, né? Aí você volta Aê A gente chega no Chefe, já Como é que era o nome dele, galera? No Power Rangers Bem fácil, na verdade Aí, peraí É fácil quando você sempre acerta ele Só pula meio que antes, assim Dá um machadado na cabeça dele Aê Ó, a gente ganhou uma vida, né? Não sei se é por ponto que a gente ganha aquela vida ali Tem mais a... A fase bônus, né? Eliminado Ó, estou surpresa que você conseguiu chegar tão longe Mas isso acaba por aqui Venha ao meu palácio E me encontre Frente a frente Ela fala Então tá Vamos lá, mais uma fase bônus Acho que é mais um quiz Deixa eu ver se a perguntinha É das boas Ó lá Meu Deus do céu Qual é o veículo mais rápido? Vou saber, cara Vou só Cidersaurus 2 Cidersaurus 2 Deve ser esse primeiro aqui Road Saurer 1 Ainda bem que é meio, assim Sugestivo as respostas ali, né? Tá em nosso password Então a gente ganhou mais uma vida Eu imagino Vamos ver se a gente consegue zerar, hein? Eu já lutei Muitos oponentes Tal e Essa será É uma luta divertida Ela falou Pode ir falando, né? Eu nunca Lutei, né? Contra a Bandora Antes Mas agora quem vai? O Jack Que na verdade era o Jason, né? Aqui é o Jack Jack, na verdade Com a espada dele E o mestre, ele falou Cuidado que Parece que é uma armadilha Uma armadilha, Bino Vamos lá Estamos aqui no castelo Então dá Nossa senhora O que foi isso? Você viu que doido? Peraí, peraí Toma tiro, toma tiro Mas já não tinha ganhado uma vida? No quiz, né? A gente acertou o quiz A meta está com três Me roubando o jogo Ui O que tipo disso? Pra frente Deixa aquele bicho quieto lá, né? Peraí que ele vai vir Pra cima da gente Vai, vai não? Acho que é porque eu fugi Muito rápido dele E agora? Pulo aqui Medo de cair no buraco Vamos aqui pegar a espada Dragon Blade E Agora sim Aqui tem que pular em cima Desse botão aqui Como é que é? Não, tem que bater nele Aí, não Pular mesmo Libera a porta Também Só que aqui não abre Daí a gente tem que pegar um atalho pra cá Não dá a ver De repente Um Um tijolinho se solta ali Leva a gente embora Ó Olha que isso É doido Vem cá, vem Vai encarar, é? Toma O que é bom? Oh Cai bem no Tiro dele Peraí que a gente ainda vai, né? Desbloquear o Ih, faltou um Ah, não acredito Deixa eu ver se dá pra voltar Ih, não dá Faltou um, pessoal Ih, rapaz Deu ruim Deu ruim Meu live tá mais ou menos Porque assim A Rita, né? A Pandora Eu ia falar assim Que a melhor dica É vai pra cima dela E fique batendo E ela vai te acertar várias vezes, né? Vamos tentar nessa estratégia Vamos lá Vou até fazer um save state aqui Vai que não dá certo Vamos lá Ele só tá Tá recomendando aqui, ó Cuidado que ela tá nessa sala Confie no seu poder E lute Vamos lá Vem cabando Chego muito perto Uma vida já foi Bate, 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 bate Oi, si A Rita repulsou A Bandora 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 Eu pensava que vocês, seus pirralhos, não podiam me derrotar E vocês venceram dessa vez Mas eu voltarei Esperem e verão, ela diz Ah, então tá, né? E o senhor diz o que pra nós? Nós vencemos pela combinação dos cinco poderes E a Bandora não causará mais problemas Pelo menos não por enquanto E esse é o final do game, galera A música é bem da hora, hein? E tá aí os créditos, né? Valeu, meus amigos Obrigado a vocês que indicaram esse game pro canal Não percam aí, né? Sempre aqui no canal A gente tem muitos jogos dessas Das antigas aí, né? Vai ter os cards aí As recomendações aí De playlists Pra vocês acompanhar, né? Outros jogos das antigas Como esse daqui Beleza? Um forte abraço E a gente se vê aí no próximo vídeo Valeu! Tchau